Boa tarde amigos do Dimensão News, estamos aqui na Câmara de Vereadores de Imbé, como informamos anteriormente, nós estamos aqui agora, mas fazendo outra cobertura. Hoje começa a semana do corretor de imóveis, então nesse momento aqui na Câmara de Vereadores vai acontecer uma palestra, abertura oficial, e é uma palestra sobre vendas no mercado imobiliário e marketing de experiência. Então, hoje começa então a abertura, está sendo feita nesse momento, onde nós vamos ter aí a semana do corretor de imóveis aqui dos municípios de Tramandaí e Imbé, né? Essa programação da semana, nós teremos a 21 de 8, abertura aqui na Câmara de Vereadores, Na terça-feira, lançamento do portal do corretor de imóveis na Câmara de Vereadores de Imbé, que é hoje. Quarta-feira, Mulheres Empreendedoras, desafios e propósitos que enriquece, né? Com Cristiana Ribas Machado. Mais uma palestra, né? Também aqui na Câmara de Vereadores. Na quinta-feira, torneio de futsal e vôleibol na ginásia municipal aqui da Escola Santa Catarina. Sexta-feira, nós temos o final do torneio de futsal e vôleibol do ginásio esporte também da Escola Santa Catarina. E no sábado, jantar baile em homenagem aos corretores de imóveis no Salão de Festa da Medianeira. Então, essa semana cheia aí para os corretores de imóveis aqui do município de Imbé. Essa programação que começou ontem, né? Na segunda-feira, com uma palestra sobre vendas, né? No mercado imobiliário e também do marketing de experiência. Hoje, aqui nesse momento, está sendo feito o lançamento do portal do corretor de imóveis, né? Nesta semana, do corretor de imóveis, eles têm o apoio da I-City, Cresci, Sala do Empreendedor e do Sebrae. Muito forte, nós temos aí diversas imobiliárias aqui no município de Imbé, né? Muitas empresas e há muitos anos também é realizado esse evento aí. que é para salvar a vida. E visitar a informação, para levar a palavra de espírito, de bebê, de bebê, de bebê, de bebê. Muitas pessoas, que já foram muitos anos e até hoje, são familiares com traumas. E temos jovens que perdem sozinhas. Então, fala isso. Pessoal, então era essa informação aqui direto da Câmara de Vereadores do município de Imbé, para o Dimensão News, Rojoel Maral e Alexandre Vieira.